Então vamos fazer os anjos do Rapa Pra quem tem fé, só pra uma versão bem, bem, bem mais fácil A música original é em Fá sustenido, eu acho Só que a gente vai fazer em Dó maior Então vai ficar Que fica bem mais tranquilo de tocar, tá? Pelo menos pra iniciar a gente vai ser fácil O Hit, primeiro os acordes Os acordes eu só preciso trocar alguns deles Então eu começo com o Dó maior O segundo acorde é o Lá menor com o sétimo Eu só tiro o anelar E o terceiro é o Mi menor que eu só subo o dedo indicador Tá? Então eu vou fazer Vamos pro ritmo inteiro Baixo Baixo Isso é o compasso todo, mais uma vez De novo Então no Dó eu vou fazer uma vez isso No Lá menor com o sétimo mais uma vez E no Mi menor duas vezes Ó, no Dó E no Dó O Mônica E no Dó 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 Aí, se eu quiser deixar mais parecido com a música Eu posso tirando a mão aos poucos assim E mudando o acorde, ó Amém. É assim.